A educação deve ser uma responsabilidade compartilhada por governos, escolas, professores, estudantes e pais. Todos devem exercer o mesmo papel para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas salas de aula. É o que aponta o segundo relatório da série Monitoramento Global da Educação. O documento é produzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, e serve de base para a discussão dos principais desafios relacionados à educação e ao cumprimento das metas descritas na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU. Ao participar da abertura do evento, a ministra substituta da Educação, Maria Helena de Castro, comemorou os avanços da educação brasileira destacados no relatório, mas ressaltou que ainda existem desafios. O principal gargalo ainda é a alfabetização da criança que está na escola. Infelizmente, as nossas crianças estão no final do terceiro ano, terminando o terceiro ano, sem ter o domínio completo da leitura de um texto simples e sem conseguir escrever um texto simples. Este é um drama, porque a criança que não está bem alfabetizada vai carregar esses problemas ao longo da sua vida escolar. E esse continua sendo um problema, tanto é que na Base Nacional Comum Curricular, nós estamos colocando uma grande ênfase na alfabetização, sobretudo nos dois anos iniciais, para que as crianças possam concluir o ciclo de alfabetização com o domínio da leitura escrita para continuar aprendendo. Aqui no Brasil é o Tribunal de Contas da União que fiscaliza essas metas. O ministro-presidente do TCU, Raimundo Carreiro, destacou a importância do documento para a melhoria da educação no país. Eu parabenizo a Unesco pela qualidade dos documentos técnicos produzidos, em especial os relatórios da série Monitoramento Global da Educação e pelo firme compromisso de desenvolvimento da educação no Brasil e no mundo. Certamente, esse novo produto lançado hoje será um valioso insumo para os trabalhos do Tribunal de Contas da União na área da educação. Dados do relatório revelam que há hoje no mundo 264 milhões de crianças e jovens fora da escola, mais do que toda a população brasileira. A representante interina da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, disse que a divulgação do relatório já é o primeiro passo para uma mudança na educação mundial. Nossa ideia é informar ao mundo os avanços na área da educação e tudo o que ainda precisa e deve ser feito para alcançarmos uma educação inclusiva e de qualidade para todos. Legenda Adriana Zanotto